Ei, homem, que passa contigo? Não me diga, tenho tudo na vida Qual a razão deste meu padecer? Só eu sei o que tenho E se vocês não sabem eu vou lhes dizer Mal de amor Estou assim desde que ela foi Mal de amor Não tem cura o que me dói Mal de amor Estou assim porque ela não está Mal de amor A doença pior que há Se eu tenho passo a passo Sucesso no que faço Ninguém entende a razão e o porquê De eu andar tão embaixo Sempre mal encarado Estou tão diferente, toda a gente vê Não há quem não me diga Tenho tudo na vida Qual a razão deste meu padecer? Só eu sei o que tenho E se vocês não sabem eu vou lhes dizer Mal de amor Estou assim desde que ela foi Mal de amor Não tem cura o que me dói Mal de amor Estou assim porque ela não está Mal de amor Não tem cura o que me dói Mal de amor Mal de amor Estou assim desde que ela foi Mal de amor Não tem cura o que me dói Mal de amor Estou assim porque ela não está Mal de amor A doença pior que há Não tem cura o que me dói Mal de amor Não tem cura o que me dói